Música A modernização do SUS por meio da informatização vai garantir mais agilidade e qualidade no atendimento aos usuários do sistema. A afirmação foi feita pelo ministro da saúde, Ricardo Barros, durante participação no programa por dentro do governo. O DigiSUS, que é toda a informatização da saúde, é fundamental para a qualidade do serviço de saúde, para a redução de custos para a segurança do paciente. E até para que ele avalie cada serviço do SUS que ele recebe. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo, centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito. Qual ele quer para instalar no seu município, tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Por quê? Porque, por exemplo, dos 67 mil médicos da atenção básica do SUS, deveriam produzir 384 consultas por mês. E entregam apenas 168 consultas por mês. 43% do que nós pagamos está sendo entregue em serviço da população. Então, a biometria vai permitir um ordenamento melhor, as pessoas terão no seu smartphone o programa, o seu lugar na fila, confirmarão a sua ida à consulta, porque também 30% das pessoas não comparecem à consulta agendada. Então, há uma perda de eficiência no sistema e nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde na sua mão para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja. Legenda Adriana Zanotto